Ai calica, ai calica, brotou em mim, não dá pra acertar na pica Ai calica, ai calica, brotou em mim, não dá pra acertar na pica Ela brotou em mim, não dá pra acertar na pica Se fogu com a outra pica, safadona, safadinha Vai jogando a xéria aqui, jogando a bicetinha Vai jogando a xéria aqui, a break de patrocina A M7 patrocina, o DL é de patrocina Ela brotou aqui no chave, não dá pra acertar na pica Ela brotou BRD, não dá pra acertar na pica Ai calica, ai calica, brotou em mim, não dá pra acertar na pica Ai calica, ai calica, eu tô aqui no chave, não dá pra acertar na pica Ai calica, ai calica, brotou BRD, não dá pra acertar na pica E aí, 2P do D&D, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra Ai, calica, ai, ai, calica, brotou, hein? Não dá pra sentar na pica Ai, calica, ai, calica, brotou, hein? Não dá pra sentar na pica Ela brotou, hein? Não dá pra sentar na pica Se for com outra pica Safadona, safadinha, vai jogando a xeriquinha Jogando a bicetinha, vai jogando a xeriquinha A BQ te patrocina, KM7 te patrocina O Félio é de patrocina, tirado de patrocina BRT te patrocina, chave te patrocina Marca a voz de patrocina Ela brotou aqui no chave, 2 dá pra sentar na pica Ela brotou BRD, 2 dá pra sentar na pica Ai, calica, ai, calica, brotou, hein? Não dá pra sentar na pica Ai, calica, ai, calica, ai, calica Eu tô aqui no chave, 2 dá pra sentar na pica Ai, calica, ai, calica, brotou BRD, 2 dá pra sentar na pica O Félio é Go growing, 3 dá pra sentar na pica A CIDADE NO BRASIL